Bem-vindos ao primeiro vídeo da Semana do Talking. Bem, na verdade é o segundo vídeo, porque o primeiro vídeo foi a introdução. Lógica. Enfim, hoje vamos falar da Irmandade do Anel. E vou mostrar-vos aqui o livrinho em português. Ora, primeiro eu vou ter que fazer aqui só uma pequena nota. Sim, eu prefiro ler os livros do Senhor dos Anéis em inglês. Ou na versão áudio. Eu gosto imenso do audiobook. Não sei, para mim tem outra musicalidade, outra... Eu gosto mais da história assim. Enfim. E quando estava a preparar-me para fazer estes vídeos, acabei por dar aqui alguma lista de olhos ao português. E eu tenho aqui... Existe aqui muitas coisas na tradução em português que eu não gosto. E eu queria só falar isto um bocadinho no início deste vídeo. Não é a tradução que seja má. Eu acho que há aqui muitas coisas que não... Ou a pessoa que traduziu não conhecia a fundo a obra do Talking e que não tem que conhecer para traduzir. Não é que necessariamente uma pessoa tenha que conhecer a fundo a obra do autor para a traduzir. Mas no caso específico do Talking eu acho que ajudavam. Porque eu dei conta de coisas como, por exemplo, que em inglês, ou no original, estão a maiúscula e que é suposto estar em maiúscula. Foram de propósito postas em maiúscula e que em português não estão. Detalhes como nomes que foram traduzidos, mas que não fazem sentido da maneira como estão traduzidos. Pelo menos na minha opinião. E são esses pequenos detalhes que talvez também torne a obra do Talking em português talvez um pouco mais difícil de ler. E também há outras coisas, por exemplo, eu achei a parte da poesia, a minha interpretação do inglês não é igual com a que eu fico em português. A alguns parece que o sentido muda até, apesar de talvez ser das coisas mais difíceis de traduzir. Porque é muito, muito, muito difícil manter o ritmo, a métrica e o sentido. Daí que eu acho que O Senhor dos Anéis não é uma obra fácil. É uma obra de fantasia espetacular, mas não é fácil. E agora vamos para A Irmandade do Anel. A Irmandade do Anel está dividida em duas partes, livro 1 e livro 2. Foram intencionalmente escritas desta maneira. No livro número 1 nós vamos conhecer os Hobbits. Vamos acompanhar a sua viagem até Rivendell. E no segundo livro, a viagem de Rivendell pelas Minas de Moria até Lothlórien. E depois de Lothlórien existe a dispersão da Irmandade. Mas que não acontece toda no primeiro livro. Só acontece nas duas torres. Que é algo que eu constantemente me esqueço por culpa do filme. Do primeiro filme. Portanto, eu agora vou-vos falar quais os momentos que eu gosto mais deste livro. E são várias. Porque A Irmandade do Anel é o meu segundo livro favorito. Que não é bem livro. Portanto, é a minha segunda parte favorita do Senhor dos Anéis. Em caso vocês não saibam. Sempre foi a intenção do Tolkien publicar O Senhor dos Anéis como uma obra completa. Uma obra gigante, mas completa. Portanto, nós cá em Portugal só conseguimos comprar em 3 volumes. Mas em inglês é possível comprar em paperback ou hardback a versão integral. Diz-me que integral é melhor do que... Enfim. Estou a viajar. Vamos começar primeiro pelo início. Talvez uma das coisas que só numa das últimas releituras eu mudei conta. Porque eu acho que durante muito tempo nas minhas releituras eu saltava o prólogo. Ah, porque o prólogo parecia que não era nada de importante e então eu saltava o prólogo. Errado. O prólogo é espetacular. Mas, se é a primeira vez que estão a ler O Senhor dos Anéis, não comecem pelo prólogo. Primeiro, porque têm spoilers. Segundo, explicam coisas que se calhar vocês não precisam de saber naquela altura. E fala de personagens que vocês ainda não têm uma ligação emocional com elas. Agora, acabem de ler o livro e vão ler o prólogo. Fantástico. Fantástico. É também... O prólogo tem também o defeito de ser um bocado infodump. Ou seja, há uma série de informação ali despejada sobre os Hobbits. Sobre como é que funciona o Shire. Como é que... Como é que funciona uma série de coisas que se calhar naquela fase não é bem aquilo que vocês querem saber. Porque vocês querem começar a história. Eu acho que... Não diria que é um defeito. Mas talvez tivesse sido mais interessante essa informação estar espalhada ao longo do livro. Mas foi uma decisão do Tolkien que ele fosse ali logo no prólogo. Eu não vou dizer livro a livro. Mas quis começar pelo prólogo porque quis dar esta nota. Que se é a primeira vez que estão a ler, não comecem pelo prólogo. Deixem-no para o final. Primeiro capítulo. Uma festa muito esperada. Em inglês. A long expected party. Este primeiro livro é a causa de existir o dia do Hobbit. 22 de setembro. 22 de setembro é quando o Bilbo faz anos. E também o seu sobrinho. Não, ele não é sobrinho. Primo. Ui. Quarto circuito. O seu... A pessoa a quem ele vai deixar tudo e que ele basicamente adotou. Que é o... O Freud Obeyed. Ambos fazem anos no mesmo dia, mas com uma idade muito diferente. O livro começa então com a festa de aniversário do Bilbo. Uma festa de aniversário especial. Porque o Bilbo tem uma idade já muito avançada. Que ainda está dentro do que é aceitável para um Hobbit. Mas mesmo assim ele já está muito bem conservadinho para a idade que tem. Eu gosto imenso de uma das cenas que existem na festa. Em particular o discurso do Bilbo. Quando ele começa a chamar os vários Hobbits. Os bofins. Os proud feet. Proud foot! Pronto. Gosto imenso dessa cena. Acho que está muito interessante. Está muito bem conseguida na adaptação cinematográfica. Eu nem sempre vou falar na adaptação cinematográfica. Mesmo quando a Jorque fizesse sentido. Por acaso acho que é uma coisa muito interessante para ver no sábado. Pelo menos ver a parte da festa e o discurso do Bilbo. Enfim. É uma das cenas que eu gosto mais. Tanto no livro como no filme. E também gosto do... Este primeiro capítulo dá-nos uma sensação muito acolhedora. Dá-nos uma sensação muito... Do que é que é viver no Shire? Do que é que é ser um Hobbit? E pronto. Eu não me importava de ser um Hobbit. Não me importava nada. Eu gosto de comer. Eu gosto da boa vida. Portanto acho que... Eles cantam um bocadinho mais. Na minha opinião. Com menos cantoria a coisa era mais aceitável. Mas também com tanta cerveja e tanto cachimbo. Se calhar até faz sentido fazer tanta cantoria. Ou não? Depois o segundo capítulo. A Sombra do Passado. Ou The Shadow of the Past. Eu gosto muito deste capítulo porque... Neste capítulo nós temos... Uma revelação do que é que é o Anel. Vamos... Na sequência do primeiro capítulo. O Bilbo vai-se embora. E o Frodo fica com a responsabilidade do Anel. É também um capítulo em que temos... Talvez um dos capítulos em que temos mais Gandalf. Porque temos muitos discursos dele a explicar a história do Anel. E eu gosto muito desta backstory. Acho que é muito gira. Aquela coisa de... One ring to rule them all. Deixem-me ver isto em inglês. Esta não vou ver mesmo em português porque não é bem a minha praia. Exatamente. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all in the darkness. Find them. E depois a outra. Deixem-me ver quantos Anéis é que cada um dos... Dos... Das raças tinha. E todas essas coisas. Que isso é muito interessante porque... Depois dos livros que eu vou falar mais no final da semana. É possível perceber que... Este... Este número... De Anéis... Foi mudando. À medida que o autor foi concebendo a história. Isto é algo que é interessante. Pelo menos para mim. O que eu também gosto muito nestes dois primeiros capítulos é... A sensação de camaradagem. Não só nestes dois primeiros. Nos primeiros capítulos e... No primeiro livro da Irmandade do Anel. É as relações que se vão... Que se vão... Que nos vão ser apresentadas entre os Hobbits. O Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin. São só os... E eu acho que é muito interessante e... Eu acho que cria ali uma simpatia... Pelo menos para mim. Cria uma grande simpatia para aquelas personagens. Que se vai prolongar ao longo do livro todo. Mesmo em momentos em que o coração fica assim ali. Que isso é que lhe vai acontecer alguma coisa. Obviamente que eu já sei que não vai acontecer nada. Mas... Mesmo assim. Depois... Os próximos capítulos que eu gosto mesmo bastante. É o sétimo capítulo. O... A Floresta Velha. The Old Forest. E o capítulo seguinte que é... Na casa... Não. Em casa de Tom Bombadil. In the House of Tom Bombadil. E porque é que eu gosto destes dois... Destes dois capítulos. É porque tem o Tom Bombadil. Se vocês só conhecem os filmes. Então é normal que não conheça esta personagem. Porque ele infelizmente não aparece. Também se calhar não fazia sentido. Ele apareceu nos filmes. Eu percebo porque é que ele tenha sido cortado. Mas ele é uma personagem... Excêntrica. Que apareceu na história assim um bocado... De uma maneira mirabolante. Mas eu acho que é uma personagem que enriquece a história do Senhor dos Anéis. E apesar de nunca ser completamente explicado ao longo do Senhor dos Anéis. Quem é esta personagem. Qual é a importância dele neste mundo. É uma personagem que tem alguma relevância. Que apareceu sempre do nada. Até mesmo na história. Mas que é uma personagem que fica sempre... É sempre muito... Há sempre um grande mistério à volta dele. Acho que o próprio Tolkien nunca quis desenvolver muito essa personagem. É também interessante que as cenas do... A Floresta Velha e... Em casa do Tom Bombadil. Foram todas inspiradas num poema. Sim, um poema. Que o Tolkien já tinha escrito muito antes de escrever o Senhor dos Anéis. Mas depois algumas das coisas apetou para os Hobbits. E acho que isso é um facto interessante. Depois, uma das cenas que eu vou ter que buscar uma coisa para vos mostrar. A minha próxima cena... Minha próxima cena... Cena e capítulo preferido é... A tabuleta do Guerreiro Empinado. Ou seja, o nono capítulo. Que em português é... At the Sign of the Prancing Pony. Como podem ver... Eu gosto de tanto que até tenho uma print... De uma ilustração... Que eu não vos consigo mostrar toda. Mas que de vez em quando aparece. Como fundo nos meus vídeos. Em que é a cena do... Que acontece nesta... Inn. Em português seria o quê? Hum... Enfim. Este também é um capítulo extremamente importante. Porque... Vamos deixar este aqui. É também um capítulo extremamente importante. Porque vamos conhecer finalmente o Strider. Ou o passe gigante. Que é o Aragorn. Temos também uma personagem que eu acho que é... Uma personagem hilariante. O Mr. Butterberg. O dono da... Da pousada. E que eu acho que o senhor é... Tem ali algumas coisas que é um bocadinho hilariante. Obviamente que eu gosto também de toda aquela perseguição que... Os Hobbits... Se vêem envolvidos. Quando são perseguidos pelos Nazgul. E nós não sabemos muito bem quem são estes Ringwraiths. Hum... Esta eu não vou tentar dizer para o português. Basicamente os Nazgul. E... Mas nós não sabemos muito bem quem são. Sabemos que são as figuras que veem nos cavalos negros. Todas vestidas de preto. Que se falam de uma maneira sibilante. Digo-vos... Esta parte me dava um bom... Uma boa história de horror. Se fosse... Só um bocadinho mais focado nessa onda. Bastante horror. Depois. No livro 2. Quando... O livro 2 também tem várias partes que eu gosto. Porque... Já vamos lá chegar. Primeiro. Eles... Eram finalmente no livro 2 que estão em Rivendell. Eu logo no primeiro capítulo. Many Meetings. Ou muitos encontros. Eles vão finalmente. Encontrar o Bilbo. E depois. Mais tarde. No segundo capítulo. O... Como é que é? O conselho de Elrond. The Council of Elrond. A Irmandade é formada por uma série de pessoas. E toda aquela... Aquela coisa de... Aquela discussão. Sobre o que é que vai fazer com a Nell. E o que é que... Que no filme é uma cena... No livro acaba por não ser... Acho que não é tão marcante. Apesar de ser importante. Acho que não é tão marcante como no filme. Apesar de também ser um dos capítulos que eu gosto mais. E depois a seguir. Um dos meus locais preferidos. Na Terra-média. Mória. As Minas de Mória. Quarto capítulo. Uma caminhada nas trevas. Ou A Journey into the Dark. Quando eles finalmente têm que entrar nas Minas de Mória. É tão... É tão... Eu adoro as Minas de Mória. Gosto da descrição. Talvez a culpa de eu gostar das Minas de Mória. Tenha sido um outro livro que eu li há mais tempo. Eu há uns anos atrás li um livro da... Ursula K. Le Guin. Que é Os Túmulos de Etuan. Que foi um livro que me tirou o sono. E eu não acho que o livro seja... Para me ter medo. Ou que seja um livro de terror. Mas nós temos uma personagem que... É... O guardiã dos túmulos. E tem que andar no escuro. Um espaço que é tipo labiríntico. Que é bastante aterrorizador. Especialmente se vocês tiverem... Tipo... 10, 12 anos. Quando tiverem a ler este livro. E não sei porquê. Eu achei que as Minas de Mória... Algumas cenas lá também. Assim de suspense. Assim que a pessoa está ali agarrada ao livro. A ver o que é que vai acontecer a seguir. E talvez também por ser no escuro. E eu gosto muito. Não sei porquê. Não sei explicar. Gosto igualmente depois do capítulo a seguir. O quinto capítulo. Como é que é? A ponte de Khazad-dûm. Que é o nome também das Minas de Mória. Mas na linguagem dos anões. The Bridge of Khazad-dûm. Em que nós temos a perda do Gandalf. Mas temos aquela cena fantástica. A luta contra o Balrog. Aliás, a própria figura do Balrog. Que não é muito desenvolvida no livro. Infelizmente. É desenvolvida depois noutros textos. Porque o Balrog é uma criatura. Isto é extremamente complicado. A ver se eu não me atrapalho. É uma criatura que foi criada. Quando o... Não há nem que decorre o livro do Senhor dos Anéis. Nós temos o... O Sauron. É... O Senhor dos Anéis, não é? No spoilers. Mas ele é considerado o supremo do mal. Só que antes dele existia um outro. Que era... Que era... Que era assim mal. Era mal da fita. Que era Morgoth. E... Os Balrogs. São do tempo desse... Mal da fita. Chamado Morgoth. E isto é extremamente... Complexo. Não é muito desenvolvido no Senhor dos Anéis. Foi desenvolvido depois pelo Tolkien noutras coisas. Algumas delas inacabadas. Por exemplo. Há partes que são desenvolvidas no Silmarillion. Há outras que estão presentes nos contos inacabados. Mas digo-vos. É uma confusão muito grande. E até mesmo lendo aqueles... Por exemplo. A história da Terra-média. Em que vai explicando. Como algumas coisas foram inacabadas. E como o Tolkien... Escrevia e reescrevia. E às vezes voltava atrás. E depois voltava a escrever as histórias. Há coisas que... Achamos que é de alguma maneira. Mas depois ele mudou de ideias. E depois mudou de ideias. E ainda a seguir. Ainda mudou de ideias. Portanto. Há pequenos detalhes. No folklore. Ou no mitos do Senhor dos Anéis. Que são extremamente difíceis de explicar. E por exemplo. Os Balrogs. Para mim é um deles. Apesar de haver coisas que dito sobre eles. Não é de espiar. É mais difícil encontrar coisas sobre o Tom Bombadil. Do que os Balrogs. Mas eu adorei sempre. Não só o livro. Mas aquela imagem fantástica. Do Balrog. Na adaptação cinematográfica. É fenomenal. Depois. Sexto capítulo. E o sétimo. São também capítulos que eu gosto bastante. São os dois capítulos que se passam em Lothlórien. O sexto capítulo chama-se Lothlórien. E o sétimo capítulo chama-se O Espelho de Galadriel. E em que nós temos a nossa primeira. E única. Personagem feminina que tem algum poder. Porque nós temos depois outras personagens femininas. Mas nenhuma delas tem o poder. Que esta personagem tem. Infelizmente também é uma personagem que não é muito desenvolvida no livro. Eu gosto bastante como personagem feminina. E a importância que ela tem. Até mesmo no mundo dos elfos. Não é muito desenvolvida. Nós percebemos que ela tem alguma importância. Afinal ela tem um dos aneios de poder. Mas no cosmos, na mitologia, como lhe queiram chamar, do Senhor dos Aneios, deste mundo de Terra-média, ela tem um papel ainda mais importante. E que o Tolkien nunca completou de desenvolver. E que é uma pena porque eu gostava de ler essa história. São estes os momentos que eu gosto mais neste primeiro livro, A Irmandade do Anel. Obviamente que alguns deles são momentos-chave, outros nem por isso. Quais são os vossos momentos preferidos? Se tem alguma personagem preferida que aparece logo neste livro que vocês gostam bastante. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.